Olá, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O mês de novembro começa com cautela nos mercados financeiros. Hoje os investidores estão de olho no relatório de emprego dos Estados Unidos. O foco é grande, principalmente com a eleição americana na semana que vem e com a decisão sobre a taxa de juros no país pelo FED, que é o Banco Central americano. Segundo uma pesquisa da Reuters, o mercado espera uma forte desaceleração na criação de vagas de emprego por conta de fenômenos climáticos, como os furacões e greves no setor aeroespacial. Aqui no Brasil, a cautela continua com expectativa pelo pacote de revisão de gastos por parte do governo. Membros da equipe econômica já adiantaram que as medidas devem ser anunciadas neste mês. E o preço do petróleo fechou em alta ontem e acumulou um aumento de 3% em outubro. O aumento ocorreu diante das informações de que o Irã prepara uma retaliação contra Israel, o que impulsionou as cotações no pregão. A quinta-feira foi de novos ganhos para a commodity, reflexo da queda inesperada nos estoques de petróleo bruto e gasolina norte-americanos. Além disso, retrata também uma reação do mercado à possível decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, de adiar um aumento na produção inicialmente previsto para dezembro. E economistas apontam que a economia global deve atingir uma taxa de crescimento de 3% no ano que vem. De acordo com a pesquisa da Reuters, o crescimento econômico deve se manter robusto à medida que os principais bancos centrais implementam uma série de cortes nas taxas de juros. Isso tudo em um cenário de forte economia dos Estados Unidos. No entanto, a disputada eleição presidencial norte-americana pode limitar o cenário, já que pode reescrever as regras que hoje existem sobre comércio. A expectativa é que o crescimento global atinja uma média de 3,1% neste ano, uma boa alta em relação aos 2,6% registrados em janeiro, e também acima dos 2,9% registrados em abril e estável em comparação com a pesquisa feita há três meses atrás. E começam hoje a valer as regras do PIX, as novas regras que o Banco Central anunciou em julho. O BC estabeleceu uma série de mudanças justamente para reforçar a segurança nesse tipo de pagamento. Uma das novidades é o novo limite para novos dispositivos, que vai funcionar da seguinte maneira. A partir de agora, as transferências feitas de novos celulares ou computadores não podem exceder o valor de R$ 200, isso em uma única transação. Por dia, o limite fica em R$ 1.000. Além dos usuários, as instituições financeiras também vão ter que seguir novas regras. Os bancos serão obrigados a verificar pelo menos a cada seis meses se há marcação de fraude de seus clientes na base de dados do BC. Agora, as instituições deverão usar ferramentas para gerenciar os riscos de fraude e disponibilizar, por meio de algum canal eletrônico, informações sobre os cuidados que os clientes deverão ter para evitar os golpes. E o CNN Mercado volta às 5 para o meio-dia com mais atualizações. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri